salve salve minha família beleza e orei na voz né trazendo mais um vídeo de mc5 não vai ser um vídeo né gameplay eu vou tá anunciando a minha conta né já fiz isso no vídeo bem anterior mas só que agora eu vou tá atualizando novamente né agora dei um upgrade aí a mais na conta é agora estou vip vip 7 antes estava vip 9 agora botei ela para vip 7 família tô vendendo ela aí né tem todas as armas todas as armas de agostismo aí do 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 soldado né é qualquer 50 reais daí ai tá mostrando aqui pra vocês do sniper até até o o o o a esqueci do commander né Snap até o Commander Sapo, Sapadora Sapadora Pesado E... Commander E as outras duas classes Eu não curti Por isso que eu não Upei Por isso que eu não comprei lá eu upei Porque eu não curti Curti mais As classes que eu sempre joguei Fui essas Armaduras Armaduras Eu só tenho até aqui a Divisão 4 Divisão 4 A Lobisomem Tem duas partes E... A Armadura Bisco Também tem duas partes E a Baluat Também tem duas partes Duas partes Baluat E... É isso ai família É isso ai Tô vendendo ela Pra quem quiser ir né É isso ai Me chamar no... No Whatsapp que eu vou estar deixando Na descrição Vídeo Vídeo E... O valor da conta É cinquenta reais Cinquenta reais Cinquenta reais a conta que eu to passando Vale muito a pena Muito a pena Que a conta ta top A conta ta top Aqui Porque eu to... Não to tendo muito tempo pra jogar Então ela ta parada Não to nem trazendo um vídeo pro canal É... Que eu to... Eu to com um pouco tempo Pra... Pra ta gravando Então... Cinquenta reais ai... É o valor da conta Pra... Pra ir embora logo Hein E é isso ai família Valeu família Fui